É interferência. Muito bem, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma sessão muito especial do nosso Oportunidades Acadêmicas. Hoje nós estamos iniciando, dando esse pontapé, aproveitando o corpo do mundo, estamos dando pontapé inicial ao nosso programa do Oportunidades Acadêmicas 2023. É um prazer estar com todos vocês. Meu nome é Jefferson Couto, sou orientador do Education USA aqui em Brasília e também coordenador do programa Oportunidades Acadêmicas para o Nível de Graduação do Education USA Brasil. Com o Mosco hoje nós temos algumas pessoas também nos acompanhando dentro aqui da coordenação. Quero apresentar para vocês o Atila. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Atila, sou orientador do Education USA aqui no Rio de Janeiro, mas especificamente na PUC Rio de Janeiro. E também sou um dos coordenadores do programa Oportunidades Acadêmicas. E também a Cristina. Oi, pessoal, boa tarde. Que prazer estar aqui com vocês. Eu estou baseada em Fortaleza, sou orientadora do Education USA dentro da Universidade Federal do Ceará. Se houver algum cearense aqui hoje presente no nosso lançamento, por favor, se manifeste. O Atila é cearense, tá, gente? Mas eu queria ver das pessoas que estão assistindo com a gente se tem algum cearense, hein? Ah, a Lina já está se manifestando. Muito bem, Lina. Thank you. A Lina é uma das nossas orientadoras também do Education USA. Lina, muito obrigada pela presença. Estou vendo aí também outras pessoas conhecidas. E, claro, a gente não pode deixar de apresentar também o Todd. Todd, se você pode dar uma palavra para a gente, por favor? Sim, muito boa tarde. Não tenho nada a preparar. Eu sou, estou muito animado em estar aqui para estar com vocês. através desta impressiva oportunidade de oportunidades acadêmicas, um programa que gosto muito, com quem temos muito sucesso, com o apoio de todas as pessoas que estão conosco, as nossas colegas que estão aqui conosco hoje. Sou, desculpe, sou adido para assuntos culturais e educacionais na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. E neste, estou trabalhando todos os dias em ligar estudantes brasileiros, norte-americanos e na área da educação superior. Isso é uma das oportunidades mais importantes e mais impactantes que temos durante o ano. Então, estou muito animado em ouvir mais da oportunidade dos nossos colegas. Obrigado. Muito obrigado, Todd. O Education USA, para quem ainda não sabe, para quem ainda está chegando agora dentro desse universo, o Education USA é um serviço do governo americano aberto para toda a comunidade internacional que deseja saber mais sobre estudos nos Estados Unidos. Então, nós estamos também ligados ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, dentro da Secretaria de Educação e Cultura do Departamento de Estado. Então, por isso, é um serviço oficial do governo americano em que nós podemos orientar e informar toda a comunidade que deseja saber a respeito de como acessar a educação superior nos Estados Unidos. Seja para programas de graduação, mestrado, doutorado, programas de inglês, programas de curta duração. E, nesse caso, especialmente, nós estamos apresentando hoje o programa Oportunidades Acadêmicas, que é um programa muito querido de toda a rede do Education USA e que nós pretendemos agora passar ao momento de apresentar e explicar mais como que esse programa funciona e por que nós estamos aqui. Então, já fizemos as nossas apresentações. Eu quero aproveitar esse momento também para comentar sobre a Simone. Simone Ferreira, ela é também orientadora e chefe do escritório, lá no escritório do Rio de Janeiro, na PUC-Rio, onde também trabalha o Átila. E ela não pode estar aqui hoje com a gente, mas ela também tem uma paixão e um carinho enorme por todo esse programa. E, por isso, nós trabalhamos como equipe a coordenação que vai atuar ao longo de todo esse programa, ao longo do ano que se inicia a partir de hoje. Quero apresentar também a coordenação nacional. Nós temos uma coordenação na pessoa da Rita Moricone, que é a coordenadora regional do PONiSUL, a nossa REAC, e a Annelise Hoffman, que também é a coordenadora, no caso, coordenadora nacional do Brasil, e que também atuam ativamente junto ao nosso programa, junto à rede do Education USA, junto à embaixada, trabalhando para que todos que procuram o Education USA consigam realmente ter acesso às informações precisas, abrangentes, atuais e imparciais da melhor maneira possível. Inclusive, ela vai já entrar aqui, viu, Jefferson? Já me mandou a mensagem avisando. Sensacional. A gente fica muito feliz com todo esse apoio que a gente recebe, e vocês vão percebendo o quanto que esse programa é querido por todos nós, de fato. Então, vamos começar? Cristina, você quer apresentar o programa, começar essa introdução? Porque senão eu vou ficar falando, 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 e eu gosto de falar. Bom, então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente tem que saber, oportunidades acadêmicas aqui no Brasil, ele já tem edições desde 2006, né? Então, somos um teenager ainda, né? Somos ainda um adolescente com bastante experiência. E o que é o programa? O programa visa apoiar estudantes que sejam altamente qualificados, mas sem condições financeiras para arcar com o processo de candidatura. Por que eu gosto de ler isso, gente? Para ficar bem claro, que o objetivo do programa não é dar bolsa para as universidades americanas. O que nós fazemos no programa? Nós orientamos, nós financiamos alunos que sejam qualificados, que tenham conhecimento de inglês, para que eles tenham condições de fazer uma boa candidatura competitiva para as universidades americanas. Quem vai dar a bolsa para o aluno, obviamente, baseado no seu perfil, no que ele tem a oferecer à instituição, é a própria universidade. Então, você está competindo em pé de igualdade, digamos, os participantes competem em pé de igualdade com alunos de todo o mundo, além de alunos também norte-americanos. Vocês vão ver que esse é um processo, esse é um processo que envolve bastante crescimento por parte dos participantes, eu já estou me adiantando, mas o que eu quero deixar bem claro é isso, o programa não dá bolsa, o programa permite, que permite, lhe ajuda, lhe orienta, para que você tenha, faça a sua competição em pé de igualdade, tá? E o objetivo, realmente, final é esse, é a admissão com bolsa de estudo integral numa universidade dos Estados Unidos. Exatamente. Eu costumo dizer que é essa possibilidade, algum momento em que você, apesar de não ter recursos para fazer um processo de candidatura, mas você tendo o perfil, você consegue, a gente consegue, através do programa, juntar esses dois mundos e criar essa ponte para que você consiga, realmente, acessar essas oportunidades. Vamos em frente. Então, aí, Cris, você já começou comentando que o programa é um jovem, adolescente, entrando agora no ensino médio, praticamente, com seus 16 anos. durante esse tempo, nós já auxiliamos mais de 400 alunos para programas de graduação, mestrado, doutorado. E, no caso, o programa que nós estamos apresentando hoje, ele visa especificamente a graduação. Então, são pessoas que estão interessadas em fazer a graduação nos Estados Unidos, mas também temos uma edição do programa que cuida justamente daqueles interessados em realizar algum tipo de programa de mestrado e doutorado nos Estados Unidos. E você também encontra as informações sobre esse programa em todo o nosso site. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou vendo um comentário aqui que está meio baixo o áudio. Eu estou ouvindo paramente, já. Ótimo, perfeito. E aí, falando, né, desses 400 alunos, mais de 400 alunos que já foram apoiados... Átilo, você quer comentar alguma coisa? Eu sei de... Então, gente... Aquele que joga na fogueira, né? Já jogando na fogueira. Para mim, é uma sensação de conquista pessoal, assim, de gratidão poder fazer parte do programa Oportunidades Acadêmicas na competência de coordenador, porque eu fui um desses 400 alunos que passou pelo programa há 10 anos atrás. eu fui orientado pelo Education USA e consegui ser aceito numa universidade nos Estados Unidos com bolsa integral. Eu fui estudar Sociologia em Buria College e acabei fazendo um double major. Então, eu estudei Sociologia em Francês. E depois de várias experiências por meio da educação internacional, eu acabei voltando para o Education USA. E hoje eu tenho o prazer de trabalhar com alunos que estão trilhando um percurso semelhante. Então, eu sou de casa. E isso já leva a gente até ali para a questão do alumni. Once an opportunity, always an opportunity. E a gente consegue trabalhar ao longo do tempo com os alunos, algo que até a Cristina estava já enfatizando, esse crescimento, esse envolvimento com o programa, essa dedicação, essa vontade de você querer give back, trazer de volta aquilo que você recebeu e foi capaz de conquistar ao longo do tempo. Olha a Dani aí também. Oi, Dani. Dá um oi para a gente. A Dani também é uma das orientadoras da Education USA que apoiam também o nosso programa voluntariamente. E como eu falei, o apoio que a gente recebe é muito grande justamente porque esse programa é muito querido por todos nós aqui da Education USA. E falando em apoio, a gente tem ainda também o apoio oficial do Departamento de Estado e pela missão dos Estados Unidos aqui no Brasil com a presença do Ustrini e do Todd Murray. Eu vou sempre falar sobre isso. E o nosso compromisso, né, gente? O nosso compromisso nesse programa e o que a gente espera, o que a gente almeja alcançar é exatamente isso. É essa celebração, esse momento de você abrir o computador e descobrir que foi admitido apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as ondas contrárias que você pode ter dentro do seu ambiente, dentro da sua comunidade, da sua sociedade, enfim, da sua cultura, a gente tenta quebrar e romper todas essas barreiras para alcançar o nosso objetivo, que é proporcionar para você uma candidatura, a capacidade de você realizar o seu processo de candidatura, a oportunidade de você ser admitido por uma universidade americana, de você conquistar uma bolsa de estudos numa dessas universidades que viabilize a sua formação e a oportunidade de você poder realmente chegar naquela universidade nos Estados Unidos. Então, o programa, ele vai se comprometer em ajudar você a alcançar esse objetivo. E olha quem chegou, Simone, já falamos sobre você aqui hoje, é um prazer ter você aqui também, seja bem-vinda. Obrigada, Jefferson, por isso que a minha orelha ficou quente, agora eu descobri, Oi, pessoal, boa tarde, boa tarde a todos, Oi, Todd, tudo bem? Estamos felizes de ter vocês todos aqui e esperamos que vocês possam se candidatar para esse programa que é tão querido para a gente, que temos tanto respeito e estamos trabalhando com o programa desde 2006, tantos alunos já passaram pelas nossas mãos, enfim, e é uma oportunidade muito bacana poder ajudar alunos com alto potencial de aceitação nas suas candidaturas para a Universidade dos Estados Unidos. Está aí. Então, aqui a gente está vendo o vídeo de aceitação do João Ralfes, João Ralfes, que vem da comunidade quilombola do Mato Grosso do Sul e conseguiu a admissão dele no ano passado, ele fez parte do programa em 2021 e ele foi admitido na Duke University e já está lá hoje cursando, fazendo o seu curso lá na Universidade Americana, graças a todo o apoio que a gente conseguiu, que ele conseguiu através dos seus próprios resultados e desempenhos e com todo o apoio do programa Oportunidades Acadêmicas. Então, a gente passa aí para o que o programa oferece. Cris. Então, vamos lá. Primeira coisa que o programa vai oferecer de uma forma exclusiva e muito pessoal, bem personalizada, é a orientação. Cada um dos nossos participantes trabalha exclusivamente com um orientador do Education USA. Como o Jefferson mencionou, nós temos aqui a presença de alguns desses advisors, Danieli, Lina, Marina, e todos eles trabalham com um advisor durante a duração do programa. Então, isso já é algo bastante exclusivo com encontros quinzenais ou semanais em que tudo é discutido sobre o processo da candidatura, como escrever, quais são as necessidades que o aluno vai ter, o programa orienta tudo e o aluno vai, ao longo desse ano, discutindo tudo isso com o seu orientador. O programa também cobre todos os custos referentes à candidatura, custos tais como taxas que as universidades exigem, as traduções, as provas, as taxas das provas exigidas, que seja o TOEFL ou o DET, a logística disso também, então, quando a gente fala de custos, a gente ali ao lado tem a logística, porque às vezes para o nosso aluno que está, por exemplo, como o João Ralfs, que era o Quilombola, no interior do Mato Grosso do Sul, não vai ter um centro de TOEFL lá, então ele teve que se deslocar para uma outra cidade e esse custo também é coberto pelo programa, custo que se chama o transporte, seja de avião ou de ônibus ou de Uber, a hospedagem, caso ele tenha que ficar numa cidade, aí é ressaltar que normalmente nós planejamos que o aluno chegue um dia antes da prova, para que ele não vai, não vai chegar aperreado no dia, não, chega um dia antes, nós providenciamos também hotel, o transporte para o local de prova e de volta do local de prova, além de um pequeno valor para alimentação, quando a gente chama pequeno valor é porque realmente é um valor estabelecido, então o aluno vai ter também essa possibilidade, esse custo coberto também, além disso, nós fornecemos material de estudo virtual, para os alunos se prepararem para as provas necessárias e também para eles melhorarem o inglês, então isso, além do material que é disponibilizado pelo departamento de estado, eu já posso até dizer um para vocês aqui, que é o americanenglish.state.gov, eu vou depois colocar o link aqui para vocês, que é um material gratuito, que é disponibilizado a qualquer pessoa, mas ele também faz parte do pacote de materiais disponibilizado aos nossos participantes, obviamente, todas as provas necessárias, e as traduções de toda a documentação, o que é essa documentação? O histórico escolar, as cartas de recomendação, tudo mais que for necessário, documentação dos pais, como imposto de renda, questão financeira, tudo isso também é coberto pelo programa, não existe, acredito, que nenhum item que deixe de ser, nenhum item obrigatório que deixe de ser coberto pelo programa, então é bom ressaltar que às vezes as universidades podem ter uma coisa ou outra muito diferente, mas os itens obrigatórios são todos cobertos pelo programa, tá? Faltou eu dizer alguma coisa, Átila e Jefferson? Cris, acho que você cobriu tudo, e cobriu muito bem, hein? Ok, então Jefferson, você quer continuar ou quer deixar a palavra comigo? Não, eu quero aproveitar, na verdade eu quero aproveitar o momento para também acknowledge, citar a presença da nossa coordenadora nacional, que conseguiu se juntar a nós também agora, Annelise, você tá aí? Olá, tô sim, gente, boa tarde. Oi, Annelise, deixa eu ver. Tudo bom? Entrei um pouquinho, eu tava em orientação e agora entrei pra dar um oi, prestigiar vocês, parabéns aí pela live, que maravilha ver tantas pessoas interessadas nesse programa incrível que vai abrir as portas para os novos alunos, né gente? Nós estamos aqui trabalhando com o pessoal que vai estar nas candidaturas agora para 2023 e daqui a pouco selecionando o pessoal para 24, que tal? Já estamos pensando daqui dois anos. Parabéns, obrigada, podem seguir, gente, as informações são super importantes, vamos aproveitar. Muito obrigado, Anny, pelo apoio, pela presença, como eu falei, eu vou falar isso ainda várias vezes, vocês vão ver que esse programa do Ed Peixe é realmente um programa que a gente tem com alta estima, a gente gosta muito, a gente sente muito carinho e a gente realmente se envolve com as histórias dos nossos alunos e com as conquistas que eles conseguem alcançar, que são também nossas conquistas. Atila, vamos continuar? Conta para a gente sobre o perfil do candidato. Vamos sim. Então, gente, nós estamos procurando por alunos que têm um perfil bem específico, o que faz parte do perfil desse candidato. Nós estamos procurando por alunos que estão no terceiro ano agora, em 2022, ou que estarão no terceiro ano, perdão, alunos que terminam o terceiro ano agora em 2022 ou que terminam o terceiro ano em 2023. O que isso quer dizer? A gente recebe muitas perguntas sobre isso, tipo, ah, eu terminei o ensino médio faz dois anos, ou eu estou no primeiro ano agora, eu já fiz uma graduação, eu já entrei na universidade, será que eu entro nesse requisito? Por isso que a gente tentou deixar bem claro, né, você precisa estar no terceiro ano do ensino médio ou em 2022 ou em 2023. A gente recebe também perguntas daqueles alunos que estão em escolas, como as escolas técnicas, né, que têm quatro anos no ensino médio. Então, para que não reste dúvidas, último ano de ensino médio ou em 2022 ou último ano de ensino médio em 2023? Tá bem? Além disso, para se inscrever, você precisa vir de uma família com recursos financeiros limitados. E, quando a gente pensa nessa alimentação, isso quer dizer que a sua família não conseguiria arcar com os custos da candidatura para uma universidade nos Estados Unidos. A Cris acabou de falar de todos esses custos que podem estar envolvidos, né, as provas, as viagens, a tradução de documentos. Então, recursos financeiros limitados para a gente significa não poder arcar com esses custos. Outra expectativa muito importante é ter inglês avançado. Essa é uma expectativa das universidades nos Estados Unidos, que os alunos internacionais cheguem com a habilidade, com a competência para ter um bom desempenho acadêmico já nas suas aulas do primeiro semestre. Então, ter um inglês avançado é muito importante também para se candidatar para o programa, tá bem? Além disso, os candidatos, as candidatas ideais vão ter realizado atividades extracurriculares, atividades que têm impacto nas suas comunidades, né, que têm um histórico de liderança, de desenvolver atividades que envolvem outros, de mentoria. Então, esse também é um ponto sobre o qual a gente recebe muitas perguntas, né, o que é uma atividade extracurricular? Se eu faço esporte, isso é atividade extracurricular? Se eu faço arte, se eu faço voluntariado? Tem que ser voluntariado, né? Então, se você tem dúvidas sobre isso, eu recomendo que você se inscreva para o programa, né, e que seja avaliado. Mas, a intenção, né, nesse sentido é essa. Alunos que tiveram atividades, que têm um histórico de realizar atividades que têm impacto nas suas comunidades, tá bem? Além disso, os candidatos precisam ter um histórico acadêmico excelente, né? Então, não basta ser bom. Tem que ser muito, muito, muito bom. Então, recomendo também que você se inscreva. se você se enquadra nesse perfil. Além disso, o programa Oportunidades Acadêmicas está aberto para quem quer estudar qualquer coisa nos Estados Unidos. Qualquer coisa, exceto essas áreas do conhecimento que estão listadas aqui, que incluem medicina, odontologia, veterinária, direito ou psicologia. E por que não essas? O que tem de especial sobre essas? É porque essas áreas do conhecimento funcionam de uma forma um pouco diferente nos Estados Unidos. Não é possível estudar nenhuma dessas áreas a nível de graduação nos Estados Unidos. Então, por esse motivo, infelizmente, não é possível participar do programa Oportunidades Acadêmicas a nível de graduação sem isso que você pretende estudar nos Estados Unidos. Cris, Jeff, foi claro. Será que tem alguma coisa que vocês querem adicionar sobre o perfil do candidato? Eu diria uma coisa. Assim, às vezes as pessoas nos procuram falando que os critérios são muito exigentes. Alguém pode considerar que o critério é muito exigente. Mas a grande questão é que a gente precisa pensar que nós estamos competindo com pessoas do mundo inteiro para conseguir aquelas bolsas que vão realmente arcar com todas as despesas dos candidatos ao longo dos quatro anos da graduação. Então, a gente precisa, realmente, que as pessoas tenham um nível de inglês avançado porque você vai fazer, por exemplo, todo o processo de candidatura ele é em inglês. Todas as provas que você vai fazer elas são em inglês. Todos os textos que você vai escrever eles são em inglês. A informação que você vai procurar nos sites, nas universidades é em inglês. Então, assim, se você não tem um nível de inglês suficiente para fazer parte do processo e sendo admitido frequentar uma sala de aula, viver a experiência americana, viver uma vida emergida dentro dessa cultura e dessa língua, você não vai ser bem sucedido. E as universidades elas vão avaliar todos esses itens, todos esses processos. E se você quer alcançar as melhores universidades, as melhores bolsas, as melhores oportunidades, a gente precisa considerar todos esses aspectos também já no processo de candidatura para o programa. É claro que a gente vai avaliar ao longo do processo da candidatura, a Cris comentou que o formulário de inscrição, e a gente vai ver mais sobre isso, como que é o processo de seleção em si, mas a gente pede que tudo seja feito em inglês, justamente para que a gente consiga ter também parâmetros para conseguir avaliar o nível de inglês que vocês têm. mas não fica por aí. A Cris comentou também dos recursos que a gente oferece, a gente oferece livro, a gente oferece apoio, a gente oferece aulas de inglês, preparação para as provas, a gente trabalha de uma forma que realmente vocês consigam evoluir ao longo também do programa. Então, se você tem dúvida, reforçando a fala do Átila, se você tem dúvida se o teu perfil ele realmente está adequado ao programa ou não, se você não sabe se nós vamos considerar o seu nível de inglês como sendo avançado ou não, faça a sua inscrição, participe, essa chance ela só aparece uma vez por ano e você tem duas alternativas, você tem dois momentos que você pode tentar, ou enquanto você está no terceiro ano, ou quando você terminou o seu ensino ano, o seu terceiro ano. Então, não perca a oportunidade por alguma insegurança que você possa sentir no momento, faça a sua inscrição e deixa correr a avaliação, assim a gente vai conseguir realmente determinar se vai fazer sentido trazer você a bordo dentro do programa ou não. Cris? Só acrescentar, até para responder alguns comentários que estão aqui no nosso chat, sim, a avaliação é holística, tá? Aqui são as características que são as características ideais, obviamente, elas vêm derivadas, como o Jefferson bem falou, do que as próprias universidades pedem, mas sim, nós fazemos uma avaliação holística, sim, e que eu gostaria muito de ressaltar que, como o Jefferson bem falou, o nível de inglês vai ser avaliado tanto baseado no que nós temos de resposta no formulário, como também ao longo do processo de seleção que o Jefferson vai já já falar que nós vamos ter alguns outros itens que nos ajudam a aferir o nível de inglês da, digamos, do candidato interessado. E uma coisa importante, alguém perguntou, se não for um candidato primeira geração, tem problema? Não, não tem problema. Isso não é um fator eliminatório em momento nenhum, nós estamos interessados realmente em encontrar pessoas talentosas. Caso você não seja primeira geração, não há problema nenhum. Isso, na realidade, para mim, pessoalmente, é um sinal de avanço da nossa sociedade, em que nós já passamos a ter famílias que têm outros membros que estão na universidade. Isso, para mim, é um sinal de avanço em geral da sociedade, não é um fator eliminatório. Jefferson, se você quiser continuar. Eu quero adicionar uma coisa, gente, antes de ir para o próximo slide, por favor. Eu quero deixar, assim, trazer essa mensagem de novo, que alguns dos valores que o Edcruz mais consideram são diversidade, equidade, inclusão, acessibilidade. Então, a gente diz isso porque eu quero encorajar, a gente quer encorajar alunos do Brasil inteiro, de todos os cantos do Brasil, que, em inglês, se diria all walks of life, estudantes que representam a diversidade que existe no Brasil, que se inscrevam, porque nós estamos procurando exatamente por alunos que têm esse perfil que a gente testou aqui e que representam essa diversidade que tem no Brasil. Ao longo desses 16 anos, nós atendemos alunos de todas as regiões do Brasil. Nesse ano de 2022, a gente tem alunos que estão lá no Pará e até a fronteira com o Uruguai. Então, o Brasil inteiro, alunos do Brasil inteiro estão encorajados a se inscrever. Excelente. Jefferson, posso complementar nessa linha do acessibilidade, do acesso, diversidade? Lembrar a todos vocês que o programa é claro, a gente abre as portas para as pessoas para dar oportunidade justamente para quem não tem condições de bancar os custos da candidatura, mas o Education University abre as portas para qualquer aluno brasileiro, de qualquer procedência, de qualquer cidade, de qualquer perfil socioeconômico. Muitas das nossas atividades que nós oferecemos em formato de cohorts, que é o que nós vamos fazer aqui na seleção do programa, ou seja, uma turma que vai receber orientação de uma maneira sistemática e regular, seguindo o ciclo de candidatura numa universidade americana, muitas dessas atividades estão disponíveis para qualquer pessoa. A diferença é que não tem o suporte financeiro nos custos e candidatura, mas os recursos de as dicas para fazer um bom essay, como preencher um Common App, como fazer para solicitar uma carta de recomendação, aonde pegar, fazer uma boa lista de college, não lista de programas, no caso, aqui é de college, enfim, vocês têm mais de 40 advisors pelo Brasil todo que estão preparados para ajudar vocês também, de diferentes formas, em grupos ou individualmente, online ou presencialmente, então, o programa, sim, é um programa muito especial, nós aqui estamos para selecionar pessoas para receber o suporte na candidatura, mas não quer dizer que vocês não vão receber outro tipo de suporte da gente também, tá bom? Contem com a gente sempre. Obrigada. Isso é muito importante, porque algumas pessoas elas começam a perceber que por vezes elas podem não atender todos os critérios, às vezes elas podem acabar ficando pelo caminho dentro do processo da candidatura por um motivo ou por outro e acontece que o nosso objetivo enquanto rede, enquanto Education USA, como eu falei no início, é realmente auxiliar as pessoas que querem estudar nos Estados Unidos com as informações que elas precisam, com a orientação que precisam, que elas precisam obter. E o nosso objetivo é ajudar, a gente está aqui para isso. Então, independente se você conseguir, se você for selecionado para o programa ou não, por algum motivo, seja ele qual for, você ainda assim pode contar com todo o apoio da rede do Education USA, como o Anny muito bem colocou, online ou presencial, a gente está aí à disposição para auxiliar como for necessário. Estamos em frente? Começar a falar um pouco mais agora algumas informações sobre como o processo seletivo funciona. O processo seletivo, inicialmente, ele se fundamenta no formulário de inscrição. alguém perguntou, o processo é holístico? Sim. Nós vamos, como a Cris já respondeu, a gente vai observar vários aspectos diferentes dos candidatos. Entre eles, a gente vai buscar as informações acadêmicas, financeiras e sociais. A gente vai buscar entender melhor quem são os alunos que estão se candidatando, quais são as limitações que são impostas a eles, qual o tipo de auxílio que eles precisam, como que o Education USA trabalha, como que os programas do Programa em Si, Oportunidades Acadêmicas pode auxiliar, como pode fazer sentido aquele candidato ingressar. E, muitas das vezes, a gente também acaba encaminhando os candidatos, que a gente percebe que, por algum motivo, não atendam a algum critério do programa, para outros programas do próprio Education USA em que eles possam participar. então, de novo, faça a sua inscrição, participe, seja avaliado, permita-se avaliar, que isso, com certeza, vai auxiliar você a ter uma ideia melhor de como está o seu perfil, como está a sua colocação e como que a gente vai conseguir caminhar em relação ao seu objetivo, que é estudar nos Estados Unidos. Então, o formulário de inscrição é um formulário denso, ele exige muitas informações, não é um formulário que você vai sentar hoje e vai começar a preencher e vai terminar hoje ainda, tá? Por quê? Porque ele pede muita informação, ele pede documentos que você apresente, ele pede fotografias, ele pede muita coisa que, muitas das vezes, você não vai ter em mãos quando você senta para preencher um formulário. Então, não se preocupe. O período de inscrição, ele vai começando hoje, dia 17 de novembro, e até o dia 9 de janeiro. Então, entre esse período, você tem a liberdade de acessar o formulário e preencher. O formulário, ele salva as respostas que você vai colocando. Então, você pode conversar, fazer esse preenchimento, hoje, travou em alguma pergunta que você não tem uma resposta no momento, para, volta quando você estiver com a documentação, com aquilo que está sendo exigido pelo formulário naquele momento. complete todo o formulário em inglês. Então, isso também é muito importante. O formulário, ele tem que ser preenchido em inglês. Como a gente comentou, o processo de seleção do próprio programa, ele é um processo em que você vai ser avaliado em todos os momentos. Desde o momento em que você começa a preencher o formulário, até a última etapa, que a gente já vai falar sobre ela, você está constantemente sendo avaliado. e o inglês é uma das coisas que a gente precisa avaliar. Então, quando a gente pega o formulário e se ele estiver em português, a gente automaticamente não vai ter os meios de avaliar o seu nível de inglês. Então, a gente precisa que o formulário seja preenchido em inglês para conseguir validar também a sua candidatura. Cris, Atila, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o formulário de inscrição, particularmente? Sim, eu queria comentar, gente, que o formulário ele é realmente longo e detalhado para que a gente possa ter as melhores informações possíveis sobre você. E outra coisa, vocês vão observar que sempre vai ter algumas caixinhas perguntando, tem algo que você gostaria de compartilhar que não está perguntado aqui? E a gente orienta os alunos que realmente compartilhem algo, algo que não esteja contemplado. às vezes você pode dizer, ah, eu não tenho muitas atividades extracurriculares porque eu trabalho. Então, compartilhe isso conosco. Olha, eu gosto muito de atividades extracurriculares, mas infelizmente eu não posso porque eu trabalho, então, porque a minha escola é em tempo integral. Ou seja, nos atualize o máximo que você puder sobre a sua situação, que é bastante particular. A gente sempre encara que cada aluno tem uma situação particular, tem uma vida diferente. e a gente também quer entender um pouco de o que acontece em cada região. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que os nossos participantes, eles vêm de praticamente todas as regiões do país. Então, nós temos não é só, ah, é só Rio e São Paulo. Não, nós temos participantes do Sudeste, do Sul, do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Então, e o nosso objetivo é ter cada vez mais essa variedade. alguém mencionou aqui no chat o programa Jovens Embaixadores, quem sabe no futuro a gente pudesse ter algo assim, dois de cada estado, mas infelizmente a gente ainda não tem como fazer isso, mas a gente procura sempre, bem como a Aspa colocou, uma diversidade tanto geográfica como diversidade de gênero e de raça também. Então, a gente quer realmente muito isso e a gente tem conseguido isso ao longo dos nossos anos aqui. É importante comentar isso porque é igual, gente, o nosso processo de seleção ele se fundamenta na ideia do processo de seleção das próprias universidades americanas. Então, o nosso critério, as informações que a gente pede é também porque as próprias universidades vão pedir isso de você mais pra frente e elas vão te avaliar nesses parâmetros. Então, a gente já vai trabalhar o processo de seleção com base nos mesmos parâmetros. Outra pergunta interessante que chegou no chat, algum custo vinculado a esse processo de inscrição, de participação do processo de seleção de oportunidades acadêmicas? Não, zero, nenhum. A gente vai pedir documentos, a gente vai pedir outras informações ali através do formulário, alguém pode se questionar, ah, eu preciso traduzir os documentos? Ah, eu preciso fazer um teste de proficiência em inglês pra poder provar que eu tenho o meu nível avançado de inglês? Não, em momento nenhum a gente vai pedir que você apresente esse tipo de documento ou que você comprove alguma coisa, enfim, a gente, dentro do programa mesmo, nós vamos fazer o processo de seleção com vocês e fazer essa avaliação dentro do, ao longo, né, do próprio processo seletivo, tá? Então, não se preocupe, não vai ser cobrado nenhuma taxa, nenhum valor para que você possa participar desse processo de seleção. Só acrescentando, Jefferson, inclusive, gente, por favor, qualquer documento que vocês peçam, ah, o que o pai vai assinar, a mãe vai assinar, eu vou reconhecer, eu afirmo no cartório. Não precisa, tá? Então, a gente faz com que esse processo de seleção seja completamente gratuito. o documento que você enviar vai ser encarado como um documento verdadeiro. Se você precisar, ah, meu pai está assinando que ele não, é, está desempregado, você coloca lá, ele vai assinar, datar e assinar, e não há necessidade, por favor, de reconhecimento de firma em cartório. Então, é isso, custo zero, né? Outra etapa do processo seletivo que a gente costuma, né, pedir é um vídeo. Esse vídeo, ele costuma ser, a gente pede que vocês façam um upload no YouTube e compartilhem o link com a gente através de um formulário específico. Então, assim, se você vai, se você passar pela primeira fase em que a gente vai triar todos aqueles critérios, avaliar as informações, entender o seu contexto, né, dentro de uma avaliação holística, buscando as informações objetivas e subjetivas para entender melhor o contexto em que você está inserido, as oportunidades às quais você teve acesso e o que você foi capaz de realizar dentro desse contexto, você vai ser notificado por e-mail e você vai ser convidado à segunda etapa. Na segunda etapa, nós vamos pedir um vídeo em que você deve gravar de um a dois minutos e você vai comentar algum tema específico que vai ser, né, divulgado no momento oportuno para aqueles alunos selecionados e nesse vídeo você vai gravar em inglês uma resposta ao prompt específico solicitado. Esse vídeo, a ideia dele é justamente mais uma etapa, mais uma forma que a gente vai ter de avaliar também o seu nível de inglês. Então, algumas dicas que a gente pode trazer para você se você chegar nessa segunda etapa, né, eu gosto de fazer isso e ter isso em mente. primeira dica que eu consigo pensar e Cris, Átila, se vocês também conseguirem pensar em algumas dicas para trazer, seria interessante. Primeira dica que eu consigo pensar é não leia, não leia. Eu quero avaliar o seu nível de inglês, eu quero avaliar a sua postura, eu quero ver a sua espontaneidade, eu quero ver como você se comunica. Então, evita trabalhar um texto, memorizar um texto, ler um texto, reproduzir um texto, tenta ser o mais natural possível, tenta ser o mais dinâmico, o mais verdadeiro possível, pode ser criativo, entendeu? Não tem problema, mas a gente quer realmente poder ter mais uma forma de conhecer você, de entender o contexto que você está, de ouvir a sua voz, né, e saber o que você tem para compartilhar com a gente. Se eu puder acrescentar algo, né, faça um teste, gente, na questão do vídeo de vocês, porque às vezes a gente não consegue ouvir, então a clareza do que você está falando precisa ser também entendida, então faça um teste, veja, peça para alguém ouvir, ou então ouve, porque às vezes a gente ouve no nosso celular e acha, ah, tá ok, tá ótimo, mas envie para alguém, veja se a pessoa consegue entender, tá? E isso é importante para nós, porque quando você fizer o upload do vídeo no YouTube, a gente não vai ter como retornar isso aí, tá? Não há necessidade de você criar legendas, certo? Então isso assim, a gente agradece esse cuidado, mas não há essa necessidade, o que a gente quer realmente é ouvir você e saber o que você está pensando a partir do, digamos, do tema que nós vamos colocar, certo? cuidado também com a luz, né? Para que o que a gente esteja vendo seja também visto, né? Ou seja, a gente possa ver o que você colocou, né? Porque às vezes realmente a qualidade é assim, gente, a gente não está pedindo que você faça esses vídeos com a qualidade profissional, é apenas o mínimo para que a gente possa avaliar você da melhor forma. Normalmente, são vídeos feitos a partir de celular, então não há problema nenhum, tá? É só um cuidado aqui que eu gosto sempre de fazer esse alerta. Muito bom, Cris. Acho que você explicou muito bem. Depois de gravar seu vídeo, garanta que você está sendo bem entendido, bem visto, mas não se preocupe com fazer uma produção de Hollywood, não se preocupe com contratar uma equipe profissional para fazer seu vídeo, isso não vai ajudar na sua seleção. A gente realmente quer conhecer você melhor. Uma coisa que a gente notou no último ano, em alguns últimos anos, na verdade, é que alguns candidatos acharam uma forma de burlar a regra do limite de tempo. A gente viu pessoas mandando para a gente vídeos com o tempo acelerado para fazer caber quatro minutos de fala dentro de dois minutos. E isso não é legal. Nossa recomendação é não fazer isso. Nossa recomendação é se organizar para se apresentar, para apresentar quem você é dentro do limite de tempo estabelecido. Tá bem? É isso, gente. Estão umas dicas importantes para que você consiga ser bem-sucedido dentro desse processo seletivo e para você ter em mente caso você venha a chegar nessa segunda etapa. Após essa avaliação que a gente realiza através das informações que a gente obtém de vocês dentro do processo, a gente também vai notificar aqueles que forem aprovados que passarem por essa etapa por e-mail e vocês vão ser convidados a uma entrevista com os coordenadores. Então aí a gente vai ter esse momento também de poder conversar com vocês. E aí a ideia é que a gente consiga esclarecer alguma dúvida que tenha ficado no formulário de inscrição. Às vezes alguma informação que você colocou que não tenha ficado clara para a gente ou que tenha suscitado alguma dúvida algum questionamento a respeito de alguma das alguns dos itens que a gente precisa avaliar. A gente pode avaliar também alguma dúvida com relação ao seu nível de inglês. Então a entrevista ela pode e vai most likely vai acontecer também em inglês em algum momento. Então esteja preparado para apresentar o seu melhor eu e conseguir realmente esclarecer e contar para a gente mais sobre quem é você esclarecendo alguma dúvida que a gente possa vir a ter a respeito do seu processo de candidatura até o momento. Ok? Posto isso com o processo de seleção ele acontece então entre novembro e janeiro formulário a fase 1 em fevereiro a fase 2 vocês são convidados a mandar o vídeo para a gente e a fase 3 ainda em fevereiro a nossa expectativa é sempre que ao final de fevereiro a gente já consiga ter os resultados daqueles que foram selecionados e que vão fazer parte do programa oportunidades acadêmicas em 2023 programa que começa no dia aliás no dia não que começa no mês de março dependendo aí de como que correr todo o processo de seleção do programa o pessoal está perguntando quantas vagas Simone você quer responder essa? Respondo com o maior prazer a gente não tem número de vagas na verdade é essa o que vai acontecer vai depender também do número de candidatos e do calibre dessas candidaturas a gente viu algumas perguntas algumas perguntas falando sobre atividades extracurriculares sobre notas e a gente vai olhar a candidatura de forma super holística porque não sei eu entrei um pouquinho depois mas eu acho que o Jefferson a Cristina e o Atila já falaram sobre isso que nós fazemos a candidatura do programa de certa forma nós nos espelhamos na candidatura que as universidades norte-americanas fazem então a gente faz meio que um espelho dessa candidatura então isso vai depender o número de vagas vai ser vai depender do número de candidatos e do calibre desses candidatos isso quer dizer que todo mundo tem que participar de olimpíadas não todo mundo só tem que tirar nota 10 não não é isso mas como que é você como um todo e se eu pudesse dar um conselho só pra vocês é por favor na escrita no preenchimento do formulário nas redações no vídeo nas entrevistas não falem pra gente aquilo que vocês acham que a gente quer ouvir porque a gente sabe o que a gente quer ouvir sabe o que a gente quer ouvir de vocês que vocês sejam autênticos não pensem em vocês que a gente não percebe quando vocês usam por exemplo o Google tradutor e uma série de outras ferramentas pra fazer application a gente percebe e a gente percebe quando vocês estão decorando um script e vocês estão falando daquele script pra gente então assim não falem aquilo que vocês estão achando que a gente quer ouvir sejam mais autênticos possíveis sejam vocês sabe por quê? porque a gente quer saber a gente vai trabalhar com pessoas a gente vai trabalhar com mundos e com histórias e cada pessoa que vem pro programa vem cheia de histórias e traz o seu mundo todinho consigo e é com vocês que a gente quer trabalhar com essas pessoas com esses seres inteligentes pensantes engraçados cheios de de qualidade de defeitos então assim não falem pra gente aquilo que vocês aquelas frases bonitas que não é isso que a gente quer ouvir a gente quer que vocês todos sejam autênticos né? então assim o programa que já existe desde 2006 que já atendeu tanta gente que a gente espera que desse grupo que tá aqui hoje vai sair vai sair alguém aí algumas pessoas aí que vão se candidatar e vão conseguir é isso aí eu separei aqui alguns vídeos agora de alunos que participaram do cohort do programa oportunidades acadêmicas em 2021 então eles participaram em 2021 foram admitidos em universidades americanas e atualmente em 2022 já estão cursando os seus primeiros anos nas suas respectivas universidades vamos ouvir o que eles têm a dizer Oi gente eu sou a Giovanna de Capão Redondo de São Paulo mas hoje falando com vocês aqui do meu dormitório em Amherst College na área rural de Massachusetts e tudo isso por causa de um programa muito especial eu fiz parte do programa oportunidades acadêmicas no ano de 2021 e foi ele que me apresentou a possibilidade de estudar fora os recursos as ferramentas das pessoas os meus advisors que estiveram comigo presente durante toda a jornada até o momento de apertar o botão e submeter minha candidatura e eles também estiveram lá quando eu recebi a carta de aceitação com bolsa integral em Amherst College É muito bom ver esses vídeos né gente eu realmente gosto muito vamos ver agora o segundo vídeo quem é e o que está dizendo Oi pessoal tudo bem eu me chamo Nathalia Ruda Milgrit sou natural de Santa Maria Rio Grande do Sul e fiz parte do programa oportunidades acadêmicas no ano de 2021 atualmente eu curso ciência política e economia na universidade de Harvard com bolsa integral e nada disso teria sido possível se não fosse o programa oportunidades acadêmicas o OPP como a gente carinhosamente gosta de chamar me auxiliou na correção de essays no preenchimento dos formulários de candidatura com auxílio dos custos além de me proporcionar uma rede de pessoas incríveis tanto que trabalham para o Education USA quanto que também faziam parte do programa então eu reitero nada disso teria sido possível se eu não tivesse sido uma opportunity em 2021 por isso eu recomendo muito que vocês aproveitem essa oportunidade e se inscrevam no programa oportunidades acadêmicas para fazer parte da turma de 2023 e um último comentário Oi pessoal eu sou o João eu sou do interior de Santa Catarina fui participante do programa oportunidades acadêmicas em 2021 e com a ajuda deles eu consegui estar aqui hoje fazendo faculdade na Universidade de Chicago onde eu estou cursando ciência política e economia e o que eu mais gostei do programa foi que além de eu receber o suporte para me candidatar para a minha universidade dos sonhos eu também conheci pessoas muito muito, muito incríveis que eu sou muito amigo até hoje então se você também quer estudar no exterior em um aniversário nos Estados Unidos fica ligado que as inscrições para o programa oportunidades acadêmicas 2023 logo vão abrir e por logo ele quer dizer realmente hoje Oi gente Oi pessoal tudo bem? Mas a gente vai falar também algumas outras dicas lembrar de algumas dicas que a gente precisa ter em mente durante o processo e eu queria ressaltar essas informações com vocês primeiro faça o preenchimento de todo o formulário em inglês a gente já falou isso aqui hoje mas é um dos aspectos que a gente precisa realmente enfatizar o formulário em inglês é critério desclassificatório então assim se você não respondeu o formulário em inglês você pode e vai ser desclassificado por não atender esse critério específico quanto às redes sociais a gente pede que você informe as suas redes sociais por quê? porque isso ajuda a gente a ter uma noção melhor de quem é você aquela espontaneidade aquela naturalidade que a Simone estava falando isso permite que a gente consiga realmente ter uma visão melhor de você no seu contexto não só através daquilo que você fala pra gente mas sim aquilo que você é em todos os ambientes então deixe o seu perfil aberto e compartilhe esse perfil com a gente a gente tem lá espaços no formulário em que você pode compartilhar seu perfil de Instagram seu perfil de Facebook seu perfil de LinkedIn não é obrigatório tá? mas é muito bem-vindo e auxilia muito também a gente dentro desse processo de entender quem é você e como que você se envolve com aquilo que você gosta com aquilo que você faz e quem realmente você é mas eu tô vendo aqui o comentário tudo em inglês com exceção dos documentos exato o preenchimento do formulário ele vai ser em inglês tudo aquilo que você for produzir vai ser em inglês agora os documentos realmente não a gente não precisa que eles sejam traduzidos e a gente não quer que vocês gastem dinheiro com isso tá? a tradução dos documentos como a Cris apresentou é uma das coisas que o próprio programa oferece pra vocês justamente pra cobrir né essas despesas que seriam despesas que muitas na emagadora maioria das vezes as famílias não conseguiriam arcar com estes custos tá? esse é o propósito do nosso programa as essays então sim existe um momento de escrita de essay em que a gente vai pedir pra você compartilhar aí um texto um prompt e você falar sobre você abordando um determinado assunto então aproveite esse espaço né as essays que a gente pede no programa elas são essays de até 500 palavras então dá pra você escrever bastante aproveite esse espaço pra mostrar pra gente mais a respeito de quem você é tenha um cuidado com a revisão do seu texto né lembre-se que você vai ser avaliado em todo o tempo desde o momento em que você começa a preencher o formulário e até a última etapa lá da entrevista a gente vai avaliar todo o processo fazendo sempre essa avaliação holística e abrangente encaminhem todos os documentos solicitados então a gente pede realmente documentos são vários documentos vários documentos acadêmicos a gente vai precisar identificar o seu desempenho acadêmico ao longo do tempo e isso a gente sabe que as universidades vão solicitar também a gente vai solicitar documentos financeiros pra gente conseguir identificar o contexto real financeiro seu e da sua família as universidades também vão pedir essas documentações então a gente precisa olhar isso também a gente vai pedir contas de luz as universidades não vão pedir mas isso realmente é muito importante pra gente porque ajuda também a determinar o contexto social em que vocês estão inseridos e outras informações endereço então várias informações que a gente precisa realmente identificar e existem documentos também que são opcionais o documento opcional que a gente pode citar é justamente a carta de recomendação a carta de recomendação é uma carta que é escrita pode ser por um coordenador do ensino médio por um orientador educacional por um professor mas alguém que realmente tenha condições de falar sobre como é você sobre alguma característica sua de preferência cartas atuais evita tentar reaproveitar uma carta que foi escrita para algum não busca realmente envolver desde já a sua instituição nesse processo porque ela vai ter também um papel importante dentro desse processo de candidatura então quanto antes você conseguir começar a envolver a sua instituição nisso melhor e vamos fazer assim uma candidatura para um programa da melhor maneira possível que consiga realmente demonstrar dessa melhor maneira quem você é e como que você vai ser vai conseguir realmente agregar valor ao programa e a uma candidatura para uma universidade americana e aqui por último se você está com dúvidas pergunte isso aqui ficou repetido mas se você está com dúvidas pergunte participe das lives a gente sempre vai fazer lives aqui através do Instagram do eduquichinensei Brasil hoje mesmo a gente vai abrir já uma caixinha de perguntas lá a gente não vai ter tempo de ficar respondendo mais perguntas agora no final infelizmente mas corre lá no Instagram vamos participar dessa interação deixa sua pergunta lá nós os coordenadores vamos responder as perguntas sempre que a gente tiver a disponibilidade para isso e tentar realmente facilitar o processo para vocês nas lives a gente também costuma vir dar dicas a gente começa a receber muitos e-mails com perguntas com dúvidas que vocês podem ter e aí essas dúvidas a gente acaba transformando também em lives para tentar responder da melhor maneira possível e ajudar vocês a fazer o processo de candidatura e conseguir realmente se apresentar da melhor forma para o programa para a participação do programa e aquela história o que o Átilo também já comentou se você não sabe não tem certeza se você se adequa ao perfil do programa se inscreva participe se sujeite a essa avaliação e nós com certeza vamos conseguir determinar dentro do universo de candidatos como está o seu perfil e se vai realmente fazer sentido fazer você a bordo desse programa esse ano ou não para finalizar vamos partir para esse momento tão esperado está aí aberto agora as inscrições oficialmente em 2022 nós esperamos que você realmente consiga fazer a sua inscrição preenche o formulário com calma use as ferramentas que você tem à sua disposição mas faça uma candidatura que realmente consiga refletir quem você é e mostrar para a gente quem você é e porque você tem realmente chances de conseguir alcançar essas bolsas nas universidades americanas conte com o Eduquete no ESEI mesmo que você não consiga fazer parte do programa saiba que nós temos todo o interesse em ajudar você procure os nossos plantões do Eduquete no ESEI fale com os orientadores mande e-mail procure os escritórios presencialmente e saiba que essa rede do Eduquete no ESEI está aqui realmente para fazer o seu sonho tornar realidade antes da gente finalizar Jefferson vamos só passar a palavra para o Todd Todd tem alguma coisa que você queira não sei acrescentar em português em inglês whatever you prefer obrigado talvez seria mais fácil em inglês mas vou tentar em português ainda como estamos já pedindo a todos vocês comunicar-se em outro idioma melhor que eu façam mesmo obrigado eu quero agradecer a Jefferson Cristina Atila todos os nossos orientadores que temos análise aqui conosco hoje e dar tudo a vocês para a presença como já mencionei ao princípio é um programa muito muito com muito sucesso muito importante espero que todos vocês tenham todo sucesso nessa programação mas também espero que vocês estão atentos às outras oportunidades sempre que a Embaixada e Consulados dos Estados Unidos está oferecendo aqui no Brasil também porque sempre estamos com outros programas também como já foi mencionado aos jovens embaixadores também temos outro programa em que estamos que está aberto para inscrições também agora que se chama Tech Girls vou pôr um link aqui também no chat se vocês têm interesse e sempre estamos procurando jovens a maioria dos programas com inglês mas não todos mas sempre jovens brasileiros com esse perfil de liderança e com esse perfil de fazer bom dentro das suas comunidades e para fortalecer as relações entre Brasil e Estados Unidos muito obrigado para a sua atenção e presença aqui e muito sucesso muito sucesso e vou pôr agora um link também para outro programa em que estamos procurando inscrições também excelente muito obrigado pela participação obrigado por compartilhar também esses programas todos esses programas eles são muito bem vindos os nossos alunos as pessoas interessadas elas normalmente atendem esses critérios e são programas que enriquecem o perfil enriquecem a candidatura enriquecem você como ser humano como indivíduo como pessoa como profissional e é um prazer realmente poder divulgar também essas oportunidades da embaixada no Brasil e os programas que eles oferecem pessoal mais algum comentário Átila, Simone Cristina uma última coisa Jefferson é que eu gostaria de comunicar a todos que nós estamos na International Education Week então é a nossa celebração da Semana da Educação Internacional e a gente convida todos vocês a participarem dos eventos eu deixei o link aqui eu deixei vários links ao longo da nossa live mas um dos últimos antes do Tech Girls Global que por sinal é um programa excelente pessoal tem o nosso link da agenda de eventos do nosso site Education USA então vocês vão encontrar vários links de pequenos de eventos que vão estar comemorando a educação internacional então essa foi a nossa estreia na educação internacional na celebração desse ano e a gente está muito feliz de compartilhar esse momento com todos vocês da minha parte nada adicionado só que respirando a emoção de saber que possivelmente alguém que está nessa live agora alguém que está nessa ligação vai ser um opportunity fund student no ano que vem quem sabe vai ser você então faça sua inscrição isso aí e eu não tenho mais nada a acrescentar a não ser a gente está esperando a candidatura de vocês e lembre que você pode ser o próximo brasileiro estudar nos Estados Unidos é isso pessoal participe divulgue e tente você também a oportunidade de estudar nos Estados Unidos conte com Education USA porque estudar nos Estados Unidos com certeza fica mais fácil assim um grande abraço a todos vocês um bom resto de semana e nos vemos por aí tchau